Estamos de volta com o Voz das Uas e o programa abre hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís. A ordem dos entrevistados foi definida no dia 22 de agosto em reunião na sede da TV Guará com a participação de representantes dos partidos. E hoje eu converso aqui em nosso estúdio com o Fábio Câmara, candidato à Prefeitura de São Luís pelo PMDB. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, Jairo. Como foi acertado em reunião, a ordem dos entrevistados, a sua participação terá 10 minutos, duração a contar a partir de agora. Com relação à gestão municipal de São Luís, a gente sabe que a cidade apresenta vários problemas. Por onde começar? Quais as prioridades do Fábio Câmara? Jairo, uma pergunta muito acertada. Nós temos que, primeiro, eleger prioridades. Administrar São Luís, precisamos formular um conceito para que possamos traçar as estratégias e um objetivo. Nós precisamos formular esse conceito para podermos agir. Qual é a prioridade de São Luís? Por exemplo, é construir uma ciclovia na Avenida dos Africano ou conter a cidade que cresce de forma informal? Vamos imaginar uma cidade que cresce de forma informal, que ela não arrecada IPTU, que ela não paga taxa de iluminação pública, que ela não gera uma nota fiscal, que ela não tem imposto de renda, que ela não contribui com nada, mas também tem a obrigação de ter todos os serviços, de ter a escola, de ter a questão da regularização fundiária, de ter direito à área de convivência e assim sucessivamente. O nosso grande desafio é esse, eleger prioridades. Administrar São Luís com orçamento extremamente comprometido. O desafio para o próximo gestor é eleger as prioridades. E, sem dúvida, as prioridades é cuidar das pessoas. Candidato, outro assunto importante é com relação à mobilidade urbana, né? O senhor colocou no seu programa de governo, inclusive, no propaganda eleitoral, com relação ao veículo leve sob trilhos, ligando a zona rural de São Luís a uma parte importante da cidade, né? Como é que você pretende viabilizar esse processo, esse projeto aqui em nossa cidade? Eu sempre tenho dito, Jair, que administrar não é reinventar. É o que administrar é com o que a gente tem. E o que nós temos hoje? Nós já temos a malha ferroviária da Transnordestina. Nós já temos a estação, aonde começa São Luís, a estação Mandubé, como eu falei. E isso vem ali até Pedrinhas e segue até o Maracanã, chegando no aeroporto. Só para você ter uma ideia, como esse projeto é extremamente viável, e nós da Prefeitura Municipal, no caso, o prefeito, que será eu, no próximo dia 2 de outubro, o povo da nossa cidade, sem dúvida nenhuma, vai avaliar as melhores propostas, nós iremos usar a mesma bitola, que é a bitola métrica, que é usada pela Transnordestina. E para nós concluirmos esse projeto, nós vamos precisar apenas, aproximadamente, de 500 a 600 metros de malha ferroviária. E com esse VLT funcionando, saindo da estação Araracanga, ou melhor, Mandubé, é extremamente importante, porque a administração Luís é para as pessoas que têm mais necessidade. Hoje nós temos exatamente, nesse exato momento, 60 mil pessoas que não têm força para lutar pela sua dignidade. E a área rural é desassistida. Nós iremos, além de colocar o VLT na área rural, nós iremos também pensar numa tarifa social. Ia perguntar sobre isso. Nós vamos pensar numa tarifa social, por quê? Nós já temos o veículo leve sob trilho, Nós já temos a malha ferroviária, que ele anda numa velocidade de 20 a 80 quilômetros. Então, com a malha ferroviária, com o veículo leve sob trilho, nós temos condições de pensar uma tarifa social e o poder público, que, no caso, a Prefeitura, dá uma contrapartida para melhor atender aquela comunidade. Como o Fábio Câmara pensa a educação da nossa cidade de São Luís? Nós não podemos pensar a educação de cima para baixo. Nós temos que pensar de baixo para cima. A criança começa, a porta de entrada da educação é o ensino infantil. E é esse que é o grande desafio. O grande desafio é cuidarmos do ensino infantil, aonde tudo começa. Ele termina na faculdade. Mas, se você parar para pensar, as faculdades estaduais e as faculdades federais, o poder público deposita muita força, deposita todo o seu poder aquisitivo nas instituições federais, no ensino superior. Nós precisamos fortalecer isso aqui. Primeiro, elaborar um projeto político e pedagógico, de forma individual, com cada comunidade escolar. Depois, nós precisamos, nós não vamos reinventar nada. Vamos fazer, realmente, a lei acontecer. Nós vamos, depois, pegar a formação continuada, que o professor que trabalha 40 horas, ele terá 8 horas para se qualificar, para elaborar a aula, para preparar-se, para dar aula para os nossos filhos. E, em seguida, nós vamos fazer um projeto que toca naquele mais humilde. Nós temos, exatamente, hoje, 10 mil, aproximadamente, 10 mil alunos fora da sala de aula. E o que nós vamos fazer? Nós vamos localizar estas crianças. Nós vamos criar o agente comunitário da educação. Será um técnico da educação, um orientador educacional e um psicólogo. Aquele aluno que falta aula, que, por um motivo qualquer, ele pode faltar aula porque tem um problema de miopia, ele pode faltar porque ele tem uma rejeição alimentar, ele pode faltar porque ele é diabético, ele pode faltar por não ter a carteira de estudante. Nós iremos localizar esta criança, iremos até a casa desta criança. E, também, este orientador servirá, também, o psicólogo, para conversar com o professor, porque o professor também tem dificuldades. O professor também, um professor ou outro, tem problema de distúrbio, tem qualquer outro tipo de problema. E nós iremos cuidar, também, de quem cuida dos filhos da agente. Este projeto, Agente Comunitário de Saúde, no primeiro ano, nós vamos fazer este levantamento. No ano seguinte, quando nós conseguirmos organizar a casa, resgatar a dignidade do aluno e do professor, no ano seguinte, nós iremos fazer a matrícula em casa para os alunos que não conseguirem se matricular. Candidato, aqui em São Luís, a gente sofre um sério problema com relação à superlotação de hospitais, muitas vezes, falta de material para fazer procedimentos simples, como curativos, medicamentos. Como é que o senhor pensa a saúde da nossa cidade para tentar alavancar de vez esse sistema que está aí, sucateado? Eu costumo dizer que o hospital é o último momento que qualquer ser humano quer ir. Nós precisamos desospitalizar. O que é isto? Nós precisamos fazer com que o paciente não chegue no hospital. Eu tenho dito que não tem plano de saúde mais forte, mais poderoso do que o SUS. Por quê? O SUS, ele é super interessante. Eu vou te dar um exemplo. Ninguém é tão rico deste lado, que não precise do SUS, e ninguém é tão pobre deste lado, que não tenha direito ao SUS. A criança, quando nasce, ela já tem direito ao SUS. O senhor, na sua idade, lá, mais fragilizado, ele também tem direito ao SUS. Assim como o rico tem direito ao SUS. O que nós vamos fazer? Fortalecer a atenção primária. O que é isso? Fortalecer a atenção primária é fazer com que o médico chegue na casa daquela pessoa mais humilde, através das equipes de estratégia de saúde na família. Só para você ter uma ideia, São Luís tem um teto de 520 equipes, credenciadas apenas 320 equipes, e funcionando 45 equipes, Jairo. Essas 45 equipes, elas só tocam nada mais, nada menos, que 15% da nossa população. Uma população de 1 milhão e 14 mil, Jairo, só para você ter uma ideia, toca apenas em 90 mil pessoas. E o programa de estratégia de saúde na família toca em 40% desse mundo de 700 mil pessoas que está na cobertura do SUS. Porém, se só 90 mil pessoas têm essa assistência, ficam 500 mil pessoas fora. E elas vão para onde? Elas vão para o posto de saúde, elas vão para o socorrão e termina esse inchaço. Temos que fortalecer as estratégias de equipe de saúde na família, o agente comunitário de saúde, e oferecer serviço para a população, que automaticamente os nossos recursos aumentam. Vamos correr rapidinho aqui, que o nosso tempo está acabando, mas eu só queria lhe perguntar, o seu programa de governo sempre faz críticas bem ferrenhas, né? Inclusive, agora, denunciando os débitos de Wellington do curso, né? Por que trazer isso à tona? Em primeiro lugar, eu vou esclarecer à população que nada contra o candidato. Mas a coisa que eu combati do prefeito Edivaldo foi o não cumprimento das determinações que ele fez em promessas para o nosso povo. E eu acho bastante estranho que o candidato, ele por várias vezes criticou o prefeito, dizendo que não fazia a reforma daquela avenida ali perto do seu curso. Mas ele também nunca fez a parte dele. Enquanto o candidato Wellington do curso, enquanto o Fábio Câmara, nós temos que dar satisfação para a sociedade. E nada contra ele. Só acho, só acho não. Tenho certeza que ele tem que falar a verdade para o povo. Um minuto para considerações finais. São Luís tem 404 anos e nós nunca tivemos um prefeito, eu tenho sempre dito isso. Um prefeito que foi gestado no ventre e no útero desta cidade. Um prefeito que tenha o sentimento do povo. Nesses 404 anos, nós nunca tivemos um prefeito igual a você, negro como você. São Luís tem 700 mil negros e nunca tivemos um prefeito negro. E esta oportunidade de termos é agora. Mas não somente porque sou negro, não é isso. Mas porque nós nos qualificamos para ser prefeito de São Luís. Nós nos preparamos ao longo do tempo enquanto vereador de São Luís. Nós conhecemos o orçamento e os desafios que São Luís nos submete. Nós conhecemos cada bairro, cada beco desta cidade, cada pedra de cantaria. Eu peço ao povo de São Luís que avalie com muita propriedade. Porque você pode ter na certeza, os próximos quatro anos começam aqui e agora. Muito obrigado. Candidato, seu tempo acabou. Muito obrigado pela sua participação. E agora, nós vamos falar de que, produção? Amanhã nós teremos a entrevista com a candidata do PPS, Elisiane Gama. Também com os 10 minutos, como foi combinado. Vamos falar agora de coisa boa? Vamos continuar falando em coisa boa. Economize para valer na quarta-feira livre, Matheus. Tem frutas, legumes, verduras fresquinhas e saborosas. Além de uma grande variedade de produtos, dá a maior qualidade com o precinho baixo de verdade. É isso mesmo. Toda quarta-feira no Matheus é dia de fazer feira com a maior comodidade, aproveitando as melhores ofertas e você pode conferir. Você vai encher o seu carrinho com muito mais e pagar muito menos. Aproveite e economize na quarta-feira livre, Matheus. Na batida das caixeiras e com indumentárias luxuosas, foi realizada a tradicional Festa do Divino, no bairro Liberdade. Uma demonstração de fé e devoção que já faz parte do calendário da comunidade. Devoção e muita música. O toque cadenciado das caixeiras anuncia mais um dia de festa. Aqui o tradicional festejo em homenagem ao Divino Espírito Santo acontece há mais de 80 anos para pagar uma promessa feita por este pai de santo, morador do bairro Liberdade, em São Luís. Uma promessa que eu me sentia doente e pedi para ele, se ele me curasse, eu faria essa festa até quando eu tivesse. A festa de representação do poder do divino inicia com um processo que inclui a ocupação individual e progressiva de cargos em uma hierarquia que geralmente começa com o de mordoma ou mordomo mor, passando em seguida a mordoma ou mordomo régio e finalmente a imperatriz ou imperador do divino. Como é que é participar da festa do divino? É muito emocionante, tipo como os portugueses de antigamente. A cada ano, um participante é escolhido para servir o Espírito Santo. Na maioria das vezes, como pagamento de promessa. Para recuperar a saúde, Dona Maria ofereceu a neta pela primeira vez como imperatriz. Isso é uma emoção, que isso vem de geração para geração, tá entendendo? Aí, eu também já fui dona de festa há muitos anos. E aí, na minha casa, acabou. Aí, eu fiquei junto com meus colegas e agora estou com ele há muitos anos. Só vamos se separar quando Deus chamar uns aos outros. É bom, é legal, é muito emocionante. Tradição que passa de geração para geração e encanta moradores do bairro e visitantes. Uma emoção em família, né? Que a gente já vem desde isso, e a gente vem apreciando sempre, dá aquela emoção. E a gente acompanha, devido a ela ser caixeira também. Uma festeira de Corre Damião também faço, no dia 26, 27 da minha residência, entendeu? E eu vim porque eu gosto, sou uma caixeira, sou divina, é tudo para mim. Os rituais que misturam crença e que mobilizam uma comunidade inteira nos preparativos da festa esperada o ano todo, encerra com o derrubamento do mastro. A gente chega do roubo, né? Aí tem aquelas cerimônias, caixeira dança, rodam, brincam, se diverte, até chegar ao derrubamento do mastro. E vamos agora com a participação da galera de casa pelo facebook.com.br e também pelo whatsapp que vai aparecer agora em sua tela, o número 99194. Cadê o número, gente? Cadê o número? Ah, estão me testando? 99194-4073 Fale com a gente, é uma participação rápida e prazerosa. Com a gente é sempre assim, né? Sem vinheta, sem vinheta, já está aqui. Boa tarde, Jairon. Amamos você. Manda um beijo para todos aqui na Cidade Olímpica. A Tânia e o Pierre. Dona Tânia, meu amor, um beijão para você estar assistindo mesmo. Mandou a foto aqui, ó. Eu todo bonitão ali, aparecendo na telona da casa da Dona Tânia. Quem mais está falando com a gente? Jairon Martins, manda um beijo para mim. Sou sua fã número um. E quero muito te conhecer. Geiciana do Alto da Esperança. Vamos marcar, Geiciana. Inclusive, tem um churrasco aí que a nossa amiga Ana Hildes marcou, mas nunca combinou o dia, né? Está marcado, mas não está combinado, não resolve. Boa tarde, Jairon Martins. Eu sou Carla, do bairro Rio Anil. Manda um beijo aí para mim. Um beijão para você, Carla. Sinta-se beijada e abraçada por mim e por toda a equipe aí do Voz das Ruas. Jairon Martins, você tem talento nato. Você fala a língua do povo. Defende as pessoas humildes. Parabéns. Você está muito elegante hoje. Grupo Mídia São Luís, que está falando isso. Um abraço aí para o Ivan Magalhães e também para a Lena do Maiobão. A Lena está dizendo boa tarde. Manda um abraço para a Juan e para a Lena, que estão acompanhando o programa lá no Maiobão, no município de Passos do Lumiar. Vamos lá. Beijos da Jaci. Saudades, meu amor. Saudades para você também, Jaci. Ó, mora aqui no meu coração, já sabe, né? Sem pagar aluguel. Quem mais? Cadê a reportagem da comunidade Reinaldo Tavares? Boa tarde. Cadê a produção, a reportagem? Reinaldo Tavares. Já passou sexta-feira. Pois é, passou sexta-feira realmente. Eu lembro da reportagem. A gente vai voltar aí. Não fizeram nada ainda? Daqui a mais duas semanas, se não fizeram, a gente está de volta aí na comunidade. E como tudo que é bom durar pouco, o nosso programa de hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã a gente está de volta a partir de 12h30 aqui na TV Guará e também pelo portal tvguará.com. Então, fiquem com Deus e até amanhã. Até amanhã.